Fala galera que tá acompanhando meu canal Pessoal, eu tô meio desmotivado aí de postar vídeo no canal aí Os vídeos não tá tendo visualização, beleza? E aí eu tô devagar aí, tô desmotivado aí Mas enfim, achei o vídeo inusitado aí, bem legal agora Vou gravar, vou postar pro pessoal que tá acompanhando aí Saí pra comprar pão, vi a vista deitada aí, pessoal, aí ó Vi a vista deitada, aí de boa, né? Vi ela de longe Aí, quando eu voltei com os pão ali na mão, os moleques me chamam ali Falam, olha, nasceu o bichinho ali, ó Aí os moleques já dão toque, falam, vai lá ver o vídeo lá e tal O bicho tá com a língua pra fora, mano, ó Nasceu agora de manhã, agora Ainda tá com a bolsa, o filhote, tá vendo? Daqui a pouco eu vou chamar o meu amigo lá O dono da besta, né? Aí, ó Não vou filmar muito de perto não, pessoal, pra não... Parece que o cavale, o potrinho aí, parece que é preto lá, gente, tá vendo? Olha lá, tem a cara branca, né? Tem uma risca branca ali na cara Parecido com a mãe Tá dentro da bolsa ainda, gente, tá dentro da bolsa Acabou de nascer, gente, acabou de nascer Mais um pouquinho tinha filmado o parto, hein, gente? Mais um pouquinho tinha filmado o parto Hoje que eu consegui dois reais pra comprar pão Isso aí pra comprar pão Não deu pra filmar o parto Queria ver se eu conseguia filmar ele se levantando aí, gente Aí, ó É, aquele bicho tá cansado, viu, mano? Tá exausta Eu vou lá chamar lá o dono dela lá Pra dar uma olhada aí Pra ver o que ele pode fazer pra ajudar Tá exausta Tá exausta E aí